Fala seus lindões, Croizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o oitavo e último episódio da primeira temporada de Gen V Que assim gente, que episódio foi esse? Foi literalmente de explodir cabeças, não uma, várias E aí a gente vai comentar de todos os detalhes, meu Deus, tem participação, tem conexão com The Boys Eu tô insana, eu não lembro que série, tirando o próprio The Boys, né, que me deixou tão assim Com o final de temporada, não podia ser diferente porque o universo de The Boys sempre é assim E vamos comentar todos os detalhes com spoiler nesse vídeo aqui Mas antes não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação Pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês O quanto antes vocês sabem e também vamos falar muito de Gen V ainda Principalmente quando tiver novidades aí sobre a segunda temporada e também a terceira de The Boys Porque nesse vídeo a gente vai especular o que a gente vai ver, né, onde foi Marie, né, e os outros ali Vou responder tudo vocês nesse vídeo Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar é que eu errei na teoria, né, que eu falava que a Kate Ela tava simulando tudo que eles estavam vendo Eu preciso confessar pra vocês que eu acreditei até certo ponto Porque se a gente for ver, né, o plano dela, ela fala ali, né, que a Indira ela precisava morrer Porque ela tinha usado eles e faz muito sentido Depois revendo a cena, né, dela ali com a Indira No final das contas a cena leva a gente a crer que seria aquela teoria Mas no final ela sentiu que a Indira de fato tava mentindo pra ela E por isso que ela tem toda aquela reação, né E é muito louco, né, porque assim, gente, às vezes a gente esquece que tem séries como The Boys Que são muito corajosas e elas sim, elas matam os personagens E aqui a Indira, ela tá morta mesmo Mas eu preciso dizer que eu acreditei que até o momento que ela tava levando o Sam ali na floresta Poderia ainda se concretizar a teoria Porque quando eu vi os dois lá juntos, por mais que eles tenham matado o coitado do Greg e Bob ali Eu fiquei, cara, ela tá levando ele pra floresta de volta Ele tá indo por livre e espontânea vontade Nunca foi tão fácil manipular, assim E tem um momento também que ele começa a ver o Luke Então ali eu achei que ele possivelmente ainda tava no delírio Mas assim, gente, não tinha como realmente, né O episódio, ele foi bem consistente Que não era ilusório aquilo que a gente tava vendo E o episódio, ele foi bem naquele estilo Meninas malvadas, né Quando o Burn Book, ele é descoberto Creio eu que a inspiração caótica do colégio Todo mundo correndo, matando um outro Foi inspirada aí, porque Mean Girls, né Eternizou, né É um clássico dos jovens E aqui a gente tem a mesma vibe Mas antes da gente falar dessa situação Eu acho que esse episódio, ele trouxe informações muito importantes Outras pra gente prestar atenção Mas outras bastante consistentes e interessantes Como, por exemplo, o Maverick ser filho do Translúcido Isso foi algo que o episódio trouxe Eu fiquei chocada Faz sentido, né Mas ao mesmo tempo, o Genevieve já tinha mostrado Que a gente tava vendo meio que repetição De alguns poderes que a gente já via em The Boys Então, não essencialmente ele precisava ter alguma familiaridade com o Translúcido Pra quem não assistiu The Boys, o Translúcido Ele fazia parte do set, né Originalmente, quando começa ali a primeira temporada Então acaba sendo um easter egg bastante interessante E eu não posso deixar de comentar também Que durante o momento do caos ali no colégio Ou na universidade A Justine preocupadíssima Que ninguém ia saber que ela ia morrer Porque tava sem internet Gente, que surto que foi essa cena Que surto que foi esse episódio, né Outro aspecto que eu não posso deixar de comentar sobre esse episódio É a realidade sobre o pai do Andri, né Eu tinha até especulado que talvez o que tinha acontecido com ele Podia ter sido manipulado Mas no final desse episódio A gente descobriu que era relacionado aos próprios poderes dele Porque utilizar as forças ali dos metais, né Acabou ocasionando uma mancha Que tem como conter Mas ele teria que deixar de usar os seus poderes E aí esse episódio revelou que o Andri também teria essa possibilidade De que ele já tava começando a sentir alguns sintomas Tem até um momento ali do helicóptero Se a gente for ver Que ele não tá aguentando tanto Mas não só Ele também tem um momento que ele fica meio tonto, sabe Então eu acho que o Andri vai de arrasta pra cima muito em breve Diria que lá pela segunda temporada de JV Ou quiçá até mesmo em The Boys Mas tem uma coisa que eu queria trazer aqui Que a gente vê E esse episódio pra mim ele reforçou mais ainda Que eu venho falando as semanas no canal Que é sobre essa fase da universidade Ela ser uma fase meio que um paralelo de se descobrir na faculdade Porque o próprio Eric Kripke Que é o criador tanto de The Boys quanto de JV Ele já tinha falado que ele queria que essa parte universitária Fosse meio que esse contexto da experiência americana Então a gente vê que narrativamente eles fazem alguns paralelos E o aspecto dos poderes também retoma aqui Porque a gente pode observar que o Andri Ele tem poderes similares ao do Magneto Mas ele teve muita dificuldade ali Pra por exemplo segurar o helicóptero É lógico A gente tá falando de um metal super pesado Que tava em queda livre Porque afinal o Sup tinha atacado ali o helicóptero Mas não foi aquela coisa posada De tipo Ah o helicóptero flutua e tudo mais Inclusive os poderes dele poderiam ter sido bem bons Pra cena do avião Que não teria matado a família da Indira E nesse episódio também eles dão um senso de força Por exemplo o Sam né Quando o Andri ele dá o choque no Sam A gente vê que demora muito tempo pra ele cair ali Sabe Ele é extremamente forte E outro aspecto que eu achei interessante É que Eu não sei se vocês lembram Mas se eu não me engano Há dois episódios atrás A Marie tinha falado pra Jordan Parar de ficar na sua forma de homem Quando queria se impor Isso foi numa cena ali com a Kate né E aqui a gente vê ele na sua versão feminina Falando pros acionistas entrarem no helicóptero Se impondo Eu achei que foi um detalhe bem sutil E bastante interessante E consistente né Com o que a série tem mostrado Tem um aspecto que eu achei muito interessante Que esse episódio ele trouxe Que foi essa relação dos poderes da Emma né Porque até então o que a gente sabia É que ela precisava vomitar pra se diminuir E comer pra ficar grande né E essa relação né De diminuir e crescer Também é muito relacionado Ao ponto de vista De como ela se vê Das coisas que ela realmente quer fazer né Então ela ser gigantona ali Acaba trazendo uma relação de algo que ela quer E aí até chega a falar sobre o reality A luta lá Da grilinho grandona e tudo mais E aqui né Quando ela tem a discussão com o Sam Na realidade A série diz pra gente Pelo menos foi a leitura que eu tive Que a associação dela ser diminuída É literalmente alguém diminuindo ela Talvez o vômito veio ali Como uma forma dela associar Que ela precisava vomitar pra ficar pequena Só que muito provavelmente O que fazia ela diminuir mesmo Era a forma que a mãe dela fazia ela se sentir A própria série já tinha trazido Que a mãe sempre tava ali no controle do corpo dela Mesmo ela na sua fase normal né Ela até falava assim Ah você não tá na sua altura certa E nem no seu peso O que reforça o que eu venho falando Desde ali dos primeiros episódios né Como a série ela acaba trazendo questões de saúde mental Então a associação dela Ela tava com o que a mãe falava E não essencialmente que era só assim Que ela precisava diminuir Então a gente vê que os Supes Eles tão descobrindo ainda sobre seus poderes E a gente tá descobrindo junto com eles E falando né Em descoberta A Marie é uma né Que o processo também tem sido longo Aqui a gente vê determinada evolução Mas tem alguns pontos que eu queria destacar Eu acho que a Marie Ela... Primeiro que assim Eu tenho que falar Gente esse episódio Ele teve vários momentos Ápices engraçados Como é o caso da Marie Salvando o pessoal no helicóptero E o diretor falando Ah eu vou usar isso no meu próximo filme Cara como eu gargalhava nessa cena Mas eu já tinha discutido Sobre a Marie Não ter controle total dos poderes Que depois a gente descobre Que é o mesmo poder que a Newman tem E aí ela meio que Acaba introduzindo Como que ela faz Pra utilizar isso Aqui a gente tem dois momentos Primeiro No Maverick Como ela consegue encontrar ele Apesar dela não matar Matar ele né Ela consegue sentir o coração E através disso Localizar ele Mas a gente vê que ela consegue Explodir em momentos de muita tensão Então o momento que ela explode Ali a mão da Kate Porque ela tava indo atrás de Jordan Foi o momento que ela conseguiu explodir Assim como tinha sido ali O membro do Rufus Que inclusive vocês questionaram muito bem Que o cara ele viveu ali a vida Como se nada tivesse acontecido Não sabemos os reflexos De ele ter perdido ali O membro dele naquela cena Mas até discutindo depois Com o Good Nerd A gente conversa bastante Quando faz a mesma cobertura Ele comentou um negócio Que eu achei bastante interessante Que a Newman poderia De repente Pôr a culpa das coisas na Marie Porque no final do episódio A gente vê que ela A Emma O Andre E Jordan Foram condenados Por tudo que tinha acontecido Ali no colégio E a Newman Ela já tinha falado Que a Marie Ela deveria se manter No que ela queria E que estar no set Traria mais poder Pra ela Ao invés de tentar resolver As coisas por agora E ela foi dada Como inimiga pública O Cameron Ele falou ali No noticiário E aí o Pedro Tinha comentado Sobre a possibilidade Da própria Newman Até usar a Marie Para as cabeças Que ela explodiu Ao longo de The Boys Acabar sendo a culpa dela Mas depois Refletindo também Eu penso que Pode ser uma forma De eles colocarem A culpa na vogue Porque se a gente For ver Aqui além da gente Ter aquele barulho Que eles falaram Que é uma alta frequência Muito similar A um incômodo Que causaria Num cachorro A gente viu Um novo dispositivo Que explodia Cabeças Então a Newman Ela poderia Vilanizar a vogue Em determinado momento Ou até mesmo Os The Boys Falando que a vogue Estava usando Esses dispositivos Por causa da Godoken Que era Pré-existente de lá E com isso Matou ali Pessoas políticas Pessoas importantes E tudo mais Então eles podem também Usar esse artefato Para as pessoas Terem uma opinião Pública diferente Acho que também É possível Ir por esse caminho E não essencialmente Ficar na culpa Da Marie E falando Que eles são Personas não gratas Publicamente Por que isso aconteceu Eu sei que muitos De vocês Que estão acompanhando Os vídeos De GV Não essencialmente Viram The Boys Mas aqui tem Uma explicação Bem plausível Porque até então O que a gente Estava vendo É que o pessoal Da Vogue Estava ali na faculdade E quando tudo Explodiu Literalmente Eles começaram Desesperados Ligar para todo mundo E falando Quem resolver Vai se dar bem E ali No final Dá uma sensação Que Jordan E a Marie Iriam entrar Para o set Porque afinal Não só salvaram Os acionistas Mas como impediram De uma forma geral A galera que a Kate Ela estava controlando Junto Só que aí A série Simplesmente Resolve Trazer o Homelander No último episódio A gente viu Que a Ashley Pediu Para ligar Para ele Para resolver A situação E é muito interessante Gente Assim O personagem Ele é terrível Como pessoa Mas o ator É sensacional O trabalho Que ele faz E você sente A imposição Tipo a Marie Ali Sir E tal E ele tipo Só no dedinho Tipo Sabe Cara Cada vez mais Ele se engrandece Nas suas características Seus trejeitos Eu realmente Amei A presença Do personagem Aqui E aí Eu já tinha Introduzido Em alguns vídeos Principalmente Quando eu me referia Ao Rufus Sobre o tipo De seguidor Do Homelander Que vem Nesse entorno Do Supes Lives Matter Então Quando a gente Vê a situação Ali Tranquilizando Com a chegada Dele Porque todo mundo Fica extremamente Com medo Dele E o questionamento Dele Para a Marie Dele falando Ah Você gosta De machucar Sua própria Espécie Essa frase Principalmente Para quem viu The Boys Sabe Que ela é suficiente Para você entender O porquê Que a Kate E o Sam Foram escolhidos Para o set Porque afinal Eles estavam lutando Teoricamente Pelo que o Homelander Lutava Mais dentro Lógico Das suas Pessoalidades Porque A Kate Descobriu Que a vida dela Tinha sido Completamente Fake Que aquela pessoa Que supostamente Amava ela Na verdade Dopava ela Que ela era Muito mais Poderosa Do que ela Realmente Sabia Ela tem Essa explosão De poderes E também O próprio Sam Eu tinha falado Eu fico preocupada Como ele vai Vir com essa Desinformação Só que faz sentido Para a experiência Dele De fato Ele foi um rato De laboratório Ele não teve Essencialmente Experiências boas Como o Sup E é muito interessante Como a série Constrói isso É compreensível O que o Sam E a Kate Estão fazendo Ali Então Quando você Vê que eles Defendem Essas equivalências Ao Homelander Mesmo que não Dentro da Deturpação Que o Homelander Faz Você consegue Compreender O porquê De eles terem Sido escolhidos Ali Eles defendem O mesmo Que o Homelander Tanto que No início Eles não Estavam matando Os Sup Eles estavam Perguntando Quem que era Eles só Foram atacar Os Sup Que estavam Tentando impedir Eles Porque a Vogue Tinha pedido E o Homelander Depois dele tirar O Edgar Do poder Ele que começou A tomar decisões Na Vogue O que ele queria Para o set O que seria Feito Quem queria Entrar Isso também Envolveu Por exemplo Na decisão Entre o A-Train E o Jeep Então ali Foi estritamente A escolha Do Homelander Porque ele Viu ali Uma situação Em que a Marie Estava machucando O outro Sup E deveu dizer Que forte Que era a Marie Ali Porque ela Realmente Sobreviveu Inclusive Eu tenho que dizer Vazou Teoricamente Que a Kate E o Sam Que entrariam Para o set Porque foi postada Uma foto De bastidores Da quarta temporada De The Boys E aí Eles estavam Lá já Mas é lógico Que assim Sem todo o contexto Do episódio Só fica ali A dúvida Não entrega muito Mas de fato A gente vai ver Eles no set O que é bastante interessante Desde o início Não sei se vocês estão acompanhando Estava surgindo Uma teoria Que muito provavelmente O Sam Seria a substituição Do Black Noir E faz muito sentido Principalmente porque A morte do Black Noir Foi ocasionada Pelo Homelander E se o Homelander Ele está todo Nessa defesa Do Super Lives Matter Não ia pegar bem Ele ter matado alguém Eu já tinha comentado Muito sobre A forma que ele via As coisas Serem similar De certa forma Com o que Eles tinham apresentado Do Black Noir Então muito provavelmente Ele vai ser até Uma forma Das pessoas Não descobrirem O que ele fez Como membro Do set E a gente vai ver A Kate sem braço Na quarta temporada E aí leva a gente A outra questão Onde que foi parar Andrew, Marie Emma e Jordan Apesar de estar Um pouco diferente Até por causa Da coloração Do local Eles estão Dentro da Vogue Esse local Ele é muito parecido Com o local Que a Maeve Ficou ali Pro final Da terceira temporada Tanto que tem Um duto de ar Ali Que até Tinha soltado Um gás Nos últimos episódios Da terceira temporada Então isso significa Que não só Kate e Sam Estarão ali Na quarta temporada De The Boys Mas muito provavelmente A gente vai ver Alguma participação Deles Porque eles vão estar Ali presos Na Vogue Gente Eu sei que vocês querem Falar das cenas Pós-créditos As teorias Mas vai ter um vídeo Só falando disso Pra gente especular E muito Sobre o universo De The Boys E John V Mas deixa você aí Nos comentários Qual que é a sua teoria Depois desse final De John V O que você acha Que vai acontecer Na quarta temporada De The Boys Vamos discutir Bem pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar O seu gostei E compartilhar Nas redes sociais Inclusive me segue lá Se inscreve no canal E clica no sininho Pra receber notificação Pra quando tiver um vídeo novo Te vejo no próximo Tchau